Sucesso, volume 4, Mar de Doçura E o coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer Meu corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou por você Mais romântico do que nunca Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis, eu sou muito feliz vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza e eu te realizo com o meu prazer Você me beija na boca E eu te deixo louca E só mais amorzinho Eu te digo bemzinho, eu amo você Se eu te vejo sem roupa E sinto pera solta A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer A gente faz loucura, é um mar de doçura, é o nosso prazer E vamos dançar Valeu seu porró Só a mãozinha na cima Ritando Vamos se apaixonar e vem Aqui é diferente É que valeu seu porró Mais romântico do que nunca Pra apaixonar seu coração Vem dançar Cadê o gritinho das minhas mulheres? Agora só dá a voz comigo, vem, vai Canta aí, vai Meu coração precisa do seu amor pra viver Eu falo assim para os meus carregados A minha boca precisa dos seus beijos pra sentir Muito prazer, muita emoção E o corpo pede a seu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado, eu sou você E se eu te dar amor E se eu te dar prazer Você é o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou Assim te vai colher Você me realiza E eu te realizo Eu realizo o teu prazer, minha linda Você me deixa a boca ver E eu te deixo louca E se eu te dar amor E se eu te dar amor E se eu te dar amor Eu te deixo sem roupa E se tu perna solta A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É um mar de doçura É o nosso prazer Esse coração é de vocês